O Laboratório Bérgamo trabalha sob os mais rígidos processos regulatórios do mundo. E mesmo assim, primamos em criar os nossos próprios métodos de exigência regulatórias internas, aperfeiçoadas pela experiência mundial da Amigem. Temos a satisfação de sermos parceiros das principais agências regulatórias do mundo em treinamento e monitoramento de suas equipes de agentes regulatórios. No Brasil, especialistas Amigem ministram treinamentos na Anvisa, universidades e demais organizações farmacêuticas apresentando as melhores práticas de mercado e estas práticas estão aplicadas em todas as plantas fabris Amigem. Devido à apresentação injetável de nossos medicamentos, fazemos parte do PDA, líder global em informações científicas e regulatórias, com o intuito de obtermos as melhores práticas do mundo e oferecer aos nossos clientes os melhores medicamentos. Somos auditados periodicamente em três grandes pilares pela Amigem Internacional, que estabelece para nossa planta no Brasil os mesmos padrões aplicados em todas as demais plantas fabris distribuídas pelo mundo. Estão incorporadas em nossas práticas fabris as melhores práticas de fabricação presentes no mundo. Dentre as diversas certificações que possuímos, a Certificação GAFO é uma delas, pela qual temos a honra de poder fornecer os nossos produtos aos melhores centros de referência do Brasil. Recebemos auditorias de segurança em nossa planta, garantindo, além da qualidade aos nossos produtos, o cumprimento de normas internacionais de segurança, não nos esquecendo do cuidado que temos com nossos colaboradores e o meio ambiente. A utilização de produtos químicos segue uma análise prévia rigorosa, sendo definido sua melhor forma de manuseio, preparação, utilização e descarte. Nossos materiais gráficos são destruídos dentro das linhas de embalagem, mitigando qualquer risco de contaminação cruzada. Trabalhamos com projetos de redução constante de nossos resíduos, descartando a mínima quantidade de material no ambiente, por meio da separação seletiva e centros de descarte. Desde 2013, temos a aplicação da metodologia Lean Manufacturing em nossa planta fabril no Brasil. A cada ano, nossos processos vêm se tornando mais enxutos, na busca constante por melhorias, com foco em valor ao cliente, redução de desperdícios e aumento da eficiência organizacional. Na Amigen, temos uma equipe de excelência operacional global que percorre as plantas fabris Amigen, avaliando nossos métodos de trabalho e o grau de maturidade dos processos, por meio dos resultados e práticas de Lean implementadas. O processo de transformação Lean na Amigen está dividido em quatro etapas que têm como objetivo alcançar uma cadeia de suprimentos integrada de nossos fornecedores para os nossos clientes, sem desperdícios e mantendo o alto nível de qualidade. No Brasil, já atingimos a segunda etapa de certificação, o que reforça nosso compromisso em eliminar desperdícios e servir nossos clientes e pacientes cada vez melhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto